O prazer é um santo de amor Guarda-me na paz nesse olhar Cura-me as feridas e a dor E faz-se o pão Que as pedras no meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficar uma água sem mim Mãe, tira do meio do coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço o teu pé Se curvar meu corpo na dor Me alivie o peso da cruz Interceda por mim minha mão Junto a Jesus Nossa Senhora Me dera a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu caminho Do meu caminho Cuida de mim Sempre que meu pranto rolar Aponha sobre mim Pobre Nossos filhos Nosso filhos Deus e Deus Nossa Senhora Me dera a mão Cuidar do meu coração Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida